Comigo não, na minha gestão, nós, que essa semana comeu feijoada, comeu bocotor rabada. Hoje mesmo eu mandei servir conta filé com batata frita e eu dei sacolé e sorvete de sobremesa. Gente, mas as crianças não têm nem enzima pra digerir isso tudo, Tereza. Ah, isso que você tá falando eu não sei não, mas... Comade! Dois minutos! Dois minutos aqui, Comade. Dois minutos. Comade, eu queria perguntar agora pra você. A senhora podia querer dar aula lá no Serral pra mim lá de culinária, não, Comade? Pra ensinar as crianças fazer umas misturas, um negócio, fazer um... Como é o nome daquilo? Um biscoito amanteigado, fazer um bolo, entendeu? Aproveitar a comida que sobra da comida que sobou pra fazer comida reciclável, entendeu? Aí, ó, você dá aula de comida reciclável, Ferdinand dá aula de balete, e eu vou dar aula de inglês com educação física. E aí nós vamos botar a Suzy de minha substituta. Você vai dar aula de inglês e de educação física? Isso! Vou falar o quê, né, minha comade? Eu vou te dar os parabéns pela sua iniciativa. Ai, comade! Se quiser e mate, comade! É o quê? Se quiser e mate! Se quiser e mate! Se quiser e mate! Aplausos! 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 Aplausos!